Esse vídeo só foi possível graças a EA Game Changers. Estagiário! Cara, vocês acharam bonitinha essa animação de pack, mano? Eu gostei. Eu gostei também, mano. Cara, eu preferia o cinza embaixo. Eu achei que quando é ruim, é ruim logo. Isso é bom. Essa animação aposta, eu acho, família. Todas apostas. Será? É, por enquanto a gente tá... Ah, que, velho? God! Porra, bom zagueiro, mano. Vai ser carinho. Valeu, GearHead, pelos 400 bits, mano. Muito obrigado pela força. Eu acho que vocês só vão conseguir ver que diferença na gameplay mesmo jogando. Olha, Everton Cebolinha apareceu pra mim também, mano. God! Everton Cebolinha. Vê cartinho do Renia, posso ver. Qual é a aposta? Aposta que eu vou tirar um all-cout nesses 12k que eu tô abrindo. A aposta é essa. Quero vocês aqui comigo até o final pra gente ver. God! Vou te chamar de minha mãe aqui, tadinha. Tá preocupado aí comigo. Iconé é muito bom, mano. Caralho. Que isso, cara? Iconé é muito bom. Quem lembra da cartinha dele... aquela cartinha dele rosa? Era Future Stars, é isso? Aham, é isso. Pô, tem link com o Ben Eider, link com o Mbappé. Eu tirei Mbappé 90? God, mano. Valeu, Bem Moraes, pelos dois meses de sum e dois meses com a gente. Tamo junto, mano. Porra, eu também fiquei muito feliz, cara. Foi assim. Foi assim. Telãozinho, hein? Vidal de novo. Não, arangues. Arangues. Pelaço, cara. Tá difícil pelaço, hein? Só vem chineno. Não vai ter um all-out. Olha o Hulkão, mano. De cabelo grande. Olha o Hulkão aí. Olha o Hulkão aí, velho. É, mané. Força do X-94, tá? O Hulk que não tem piedade, tá? É. Ih. Ah, é o Haller, velho. Esse cara aqui era pra DME também, mano. Eu usava muito. Tirei o Pablo Mari. Pablo Mari. Tirei o Pablo Mari. Isso é gênio. Cartinha 75 do Pablo Mari? Acho que é isso, né? Ih, Cissocão! Vamos! Vamos! Cissocasso, alta, alta, filhão. 89, difícil com 91 de fôlego. Vai ser o primeiro volante, velho. Não vai ter jeito. Não vai ter problema. Ih! Colombiano. Ah, é o Rames? Não, Rames não. Falcão, não. Zapata. Caraca. Ah, é o Rames? Atacante, mano. Não, eu fiquei pensando, mano. Falcão, Zapata, Zapatão. Zapatudo, exato. Já ouviu o soundtrack do Fifa? Ouvi. Ouvi. Antes que tomou a música da Anitta. Que tava no Fifa e tal. Ih! Brasileiro. Volante. É longout, tá? É mesmo? É longout. Pode! Vamos! Esse Leroy Calama nem tá olhando mais pra esquerda ali. Porra, não reparei, mano. Vambora, porra. Casão, velho. Um dia triste pros safados. Casemiro, velho. O all-caute brasileiro, mano. Primeiro all-caute foi um brasileiro logo, velho. Como saber se é andador? Nessas três plaquinhas da esquerda, antes de abrir o pack, se abrir com três luzes é porque é normal. Se abrir com duas é porque é andador. Matuidi. Vamos! Tem um link ruim? Tem, mas é andador interessante. Daqui a pouco eu faço mais um lanche, mano. Tô aqui, velho. Hoje eu tô aqui, mano. Pra gente, velho. Brasa. Volante. Lucas Leiva agora. Eu não observei se era all-caute. Mas tá justo. Mourinho que saiu de campo pra buscar o Dyer que foi cagar no meio do jogo. Mentira. O cara foi cagar e não foi substituído. O cara foi buscar o... Não, não, não. Pera aí. Não, não. Mentira. Isso é mentira. Cara, abrimos aqui 4K de tagpoint dos 12K que a gente falou e veio o all-cautezinho da aposta. All-caute. É o all-caute. É o all-caute francês. Zagueiro? É o all-caute. Laporte? Laporte, mano. Porra, se eu cantei o Pogba... Nossa. Ai, tu. Chora. Não, porra. Porque o final é 6 eu pensei em canter, Pogba e Mbappé, pô. Não pensei em Laporte, tá ligado? Pra mim o Laporte era downgrade, velho. Podia ser Varane também. Nossa senhora, cara. Passei perto, tô chegando errado, velho. Dois all-caute. Dois all-caute. Vamo pra cima, família. Você tirou dois all-caute em 4 mil, mano? Dois all-caute. E aí, pô, no francês eu pensei que ia vir Pogba, acanter e ver Laporte. Outro Adama Traoré. Vamo, família. Vamo! Porra, o Adaminha vai tá, velho. Bala. Bullet. Eu acho não, mano. Pô, cara, mas ele tem link verde com o Semedo, cara. Ele vai tá carinho, ele é muito rápido. E outra coisa, Barrinha. A perna ruim... Pô, pelo que eu vi até agora... Ó, eu posso tá cometendo um crime falando isso, tá? Vou dar César depois se eu cometi um erro. A perna ruim não tá primordial. Três ou quatro gols de esquerda. Porra, dois com Lise e um comigo. Eu chuto esse Adaminha aí com uns 30k, ô Barrinha. O que você acha? Ah, mano. Por ele ter sido um cara que eu não tô bom no último último. Porra, seu Alcout é o Hazard. Podia ser o irmão dele, velho. Nossa, seu irmão dele é God. Os specs tão bons. Os stats são muito importantes. Então, mano... Por status que a carta apresenta, a gente sabe se a carta vai render ou não, entendeu? Walkout. Ih, mais um aqui, não. Italiano. Zagueiro. Que linda, mano. Não tem o que linda. Não tem o que linda. Que lindaço! Não é o bonute, pelo menos, mano. Vamos! Três all counts até o momento, cara. Coisa linda! Boa! Três! Acaba de botar. Vambora! É que a zica reversa me chama, velho. É... Pô, eu sei que eu ganhei stack points nessa brincadeira aí. Cara, a gente tá chegando, hein, família. Vão chegar a 2.500, hein, velho. Vamos mesmo? Volante. Witzel! Vamo! Aí, ó. Pode! Manu barrinha, cara. Pô, o Witzel tinha uma cartinha melhor, hein. No FIFA 20, hein, velho. Ele perdeu o pace, esse Witzel. Witzel não, o Witzel. Aí, se você ficar quieto, a voz do pessoal do Discord vai se destacar, entendeu? Fala, se tu tirou o Neymar, o que que tu vai fazer? Só pra mim saber mesmo, hein. Pular pela janela. Não, aí não. Não, não, não. Mentira, 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 mentira. Mentira. Essa dança vai rolar o passe do Alan. Tira. 3K de sub, e hoje rola o passe. Valeu, BDC, guruzinho. Obrigado pelos 12 meses de sub, mano. Tamo muito. Cara, jogar 3K é o caso, cara. Peço minha mulher em casamento aqui na sala. Não, tem que ser um pouquinho mais que um vestido de 30... Um vestido de 20 mil tem que ser uns 5K, Alan. Vem. Calma, 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 Alan. 3K, 3K. Peço minha mulher em casamento na sala. De rolé. 3K. É brincadeira, mano. Pelãozinho. Meia... É o Tadit? Tadit. Não. É Ziek, bode. Já conseguiu diferenciar quando é o Alcout? Alcout, sim. Alcout, sim. Alcout, sim. Nossa, boa carta. Boa, nossa, boa demais essa carta aí. Ziek. Bom, 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 bom. É... Cara, o Inzonzi perdeu uma perna, né? 34 de pace. Denis Soares aqui. Pintura vermelha básica, beleza. Outro. A gente não para. E Alcout? É mesmo? Ah... Vou encerrar aqui. Nunca ganhei tão fácil um dia na minha vida. Nunca ganhei. Encerrei a tempo. Encerrei a tempo. Encerrei a tempo. Encerrei a tempo. Ah, eu botei aquele bachelotese aí que você falou, velho. Encerrei a tempo, família. Encerrei a tempo. Encerrei a tempo. Encerrei a tempo. Safada de plantão. Encerrei a tempo. Caralho. Pô, tô muito atrasado, velho. Tem um monte de gente colocando agora, filha. É, né? Não, já encerrei. Já encerrei. Já encerrei. Tem uns vagabundos colocando aí, velho. Valeu, Henrique07tor, velho. Ou TCR. Obrigado pelos dois meses de sub. Tamo junto. Desclamação Ticket, meu velho. Jordan Henderson. Pior que eles ficam na safadeza porque vê que tu não tá prestando atenção, tá ligado? Exato. O cara só tá ali olhando. Ele só tá ali. Já vou ter que pagar os caras, velho. A maioria ganhou, mano. Eu encerrei a tempo ainda, mano. Logo que você falou, é, o calte, eu encerrei aqui após. Não acredito. É, tô esperando o Ney, né? Vim dançar. Vim buscar no cima. Vamo pra cima. Vamo pra cima. Vamo pra cima. Eu quero bem a Derif na minha conta. Eu vou em busca dele. Ou do Vardif também. Seria goste. Que que é isso aqui? Ponta esquerda. Meu Deus! Meu Deus! Vamo! Cala... Tirei o Ney, porra. Tirei o Ney agora de rolé. Tirei o Ney, porra. Meu Deus do céu. Esse cara tá ficando colocado pra lua, velho. É possível. Tirei o Ney. Que que é isso, mano? Ah, vai trovar. Hahaha. Hahaha. Que que houve, gente? Não, não. Tirei o Ney. Tirei o Ney. Tirei o Ney. Só isso. Tirei o Ney. Não, não tirou, não. Hahaha. Tirei o Ney. Não, não tirou, não. Ai, caralho. Caralho, mano. Não é possível. Pô, até desliguei a call que eu tava fazendo, mano. Que isso? Não tirou, não. Mano do céu. Cara, eu tirei o Ney, velho. Eu tirei o Ney, pô. Não, não. Tirou... É o Ney, é o Ney, é o Ney. É o Ney, é o Ney. É o Ney, pô. Ney fudendo, velho. É o Ney pra cara... É o Ney, né? É o Ney. É o Ney. Cara, alguém tem um print aí, mano? Pelo amor de Deus. Alguém tem um print aí, mano? Não tem um print, mas eu tenho um clipe que tu falando que ia pedir alguém em casamento, velho. Cripei aqui. Caralho, é mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Falou. 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 Não, é... Eu vou ter que pedir a mulher em casamento. Caralho. Caralho. Meu Deus do céu, cara. Eu tirei o Ney. Cara, eu não tô acreditando. Juro por Deus, eu não tô acreditando. Eu tô acreditando. Cara, eu não vi que era all-cout, não vi nada, cara. Eu só vi o Brasileirinho e falei, pô, o pé... Não tem ninguém, velho. Não tem mais o Coutinho, não. Cara, eu não tô acreditando, velho. Eu juro por Deus, eu não tô acreditando, não tô acreditando, não tô acreditando. Eu não tô acreditando, a verdade é essa. Namorau, Namorau. Botando o título da live. O Ney chegou hoje. Casamento. Casamento. Tchau, tchau.